E agora que estou a ver, mas sempre as pessoas falavam, meus avós, que coisas mudam, coisas mudas. Só que eu não estava por na mente, pensava que os meus avós, meus pais estavam mentindo. Mas agora como estou a ver, na verdade, as coisas mudam. Não há como não ter medo do rio. Mas isso também era um alimento. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre fiz para ativar a região de cada um. Eu lembro que eu estou aqui de muita qualidade. Quando eu estou aqui, eu estou aqui a casa do que a gente paga. Eu estou aqui em quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Eu estou aqui, porque eu estou aqui. Não há nada, não há nada. O que é isso?